E aí, vitaminados? Aqui é a Nana. E aqui é o Alana. E sejam bem-vindos para mais um vídeo de... Cadê o impostor? Aqui no Murder Mystery 2, galera. Esse daqui é oficial, né? Esse é o oficial real. A gente gravou o 3 e falaram que existe até o 15. E a gente não sabia. Eu não fazia ideia. Mas eu achei legal, eu achei legal aquele Murder Mystery 3. Daí eu vi que vocês curtiram. Gostei, cara. Falei, Nana, vamos lá e vamos gravar o 2, que é aquele nostálgico, né? E obrigado por... E cá somos nós. E cá somos nós, ó. Vamos ver quem vai ser o impostor, galera. Agora, temos impostor, inocentes e o xerife, que é o nosso salvador. Bom, eu sou o Murder. Ai, menina, que isso? E vamos tomar cuidado para não ser pelos. E a gente está num server gringo, pelo jeito. Exato. Só tem gringos. Só gringos. Olha lá, no Knives or Guns, vamos ver. Ah... E aí, boy. E aí, boy. Eu tenho que colocar o som no jogo, porque está sem som. O meu está com somzinho. Está com somzinho. E daí tem que montar aqui embaixo a música. Ih, alguém tomou facada no bucho. Eu ouvi, hein? Porque jogar sem som nesse jogo não dá, não. Ó, não esquece de tirar o somzinho lá embaixo da musiquinha. Que é a musiquinha mais linda, ó. Ai, que isso? Que isso, gente? Quem que atirou? Do nada. O cara está assustado. O quê? Só sei que tem um corpinho morto aqui. Tem mesmo. O sarado. Nossa, pega as moedas. Eu quero só moedas, ó. Mano, quem que está atirando, velho? O detetive, né? Onde está esse doido? Ele está atirando em quem? Ele está atirando dentro do... ...tubo. Morreu. Aê, victory! Ok, aconteceu tudo, mas não entendi nada. Boa, isso aí. Victory, victory. Ah, foi pouco XP, mas foi bastante moedas. É, pelo menos, né? É isso aí, ó. Quem era o Murder? Seer. Nossa, eu nem vi esse, meninas. Tá... A coisa está doida aqui. Está coisado tudo. Está coisado demais. Eu não tenho nada. Eu achei que eu tinha alguma coisa aqui. Sério? Eu tenho um patch só. É o Astor. As facas? É o Astor. Eu tenho quanto de dinheiro aqui? E aí, Astor? Porque... Deixa eu ver. Eu acho que eu não tenho... Ah, eu tenho o Santa Dog aqui. O meu cachorrinho é o seu ou não? Não, o meu é um bicho feio aqui. Tá, mystery box. Como que eu consigo esses mystery box? Tá, eu não tenho essas chaves. Custa mil coins. É bem caro comprar aqui. Esse que é a parte ruim, né? Porque aqui você leva muito mais tempo para você juntar a moeda para você comprar uma caixa. No outro, você era muito... Tipo assim, se você jogou uma partida, já estava com um milhão na conta. É, bem isso mesmo. Então isso faz as pessoas... Oxi! O que é isso, velho? Ativar? Eita! Teve uma pessoa sendo sugada aqui. Não entendi nada isso aqui. Error. Cadê você? Eu quero fazer uns testes aqui. Esse mapa é novo. Não sei onde você está. Emergência. Apertei o botão da emergência. Eu estou aqui em uma espécie de ponte e parece que eu fechei as portas. Enter machine. Machine. Ativate. Ativei e eu entrei no negócio. Ele vai ativar, ele vai ativar. Error. Ativa lá para mim. Eu quero... Eu morri. Nossa, mas que susto que eu tomei, velho. Nossa, que sensação bizarra. O cara ficou nas minhas costas e me deu só uma no kengo. No kengo. O que é isso? Você morreu, miga? Ah, não. Dá para entrar na água. Eu já sei o que é. Já? Pilantre. Pilantre. Não sei quem é. Olha, embaixo daí onde você está... Ai, meu Deus do céu. Ah. É onde tem um tubo que dá para ativar. E essa cabeça aí? É meu, Astor? Ah, entendi. Ah, eu dei. Pegou no flagra, né? Olha lá, ativa lá o negócio. Ah, não tem como estar. O seu corpo morto aqui. É, eu estava ali tentando esperar para ativar, porque eu queria entrar. Vai, Nani. Tipo, você tem que ser a salvadora. Você sabe quem que é. Mas eu não sei quem está com a arma. É, mas você tem que ver se o cara vai morrer para você pegar o... Porque ele é... É muito ruim esse murder. Olha, ele está tipo ali... O que eu faço da vida? Meu filho, cadê o detetive disso aqui? O cara está com a arma exposta ali. Ninguém vê isso. Será que ele morreu? Ninguém deve ser o... Ah, eu vou procurar o corpo. Eu tenho que ver a cara dele. Qual que é o nome dele? Tem umas pessoas presas aqui, velho. A Astor aqui. Aqui, ó. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. É você, o xerife. Você tem que morrer, porque você não mata ele. Mata! Deixa ele peladinho ainda. Eu só vi as coisas caindo. Para mim, está normal. Sério? É. Na hora que ele atirou, sumiu tudo. Nossa, ele demorou todo esse tempo. Ele tinha visto então, hein? Ele estava ali embaixo, junto. Eu gostei do mapa novo, galera. Eu gostei também. É bom saber que estamos ainda em atualização. O jogo não está abandonado. Isso é bom. Deixa eu tirar a Astor. Vamos ver quais vão ser os próximos mapas. Porque daí se tiver um mapa diferenciado, a gente já volta de novo. Exatamente. Vamos ver. BioBlade, tá? Ah, eu tenho a coisa da Cive. Caramba, mano. BioBlade. Factory. Factory Police Station. Ah, o Police Station é nova. Eu acho que não. É, o Police Station é nova. Bota aqui. Eu botei. Ah, perdeu. Eu acho que foi empatado. Foi para a Factory. Factory não é nova, não. Tinha dois votos na Factory e dois aqui. Vamos ver qual que foi. Eu sei que Factory não é nova, não. Mas Police Station nunca vi. Eu não sei. Ah lá, o Police Station nunca vi esse mapa. Como não, velho? Você já viu? Claro que já. É porque você já jogou, né? A gente já jogou nesse mapa. Você está ficando louca. Você está maluco. Eu não sei de nada. Ai, mesmo, não é velha, não. Não é novo, não. Eita! Mas já? Já, né? O cara é violento. Ô, maluco, você vai matar todo mundo com SD? É, deixa ele atacar. Aí o morder te ataca e você se lasca, amigo. Deixa ele atacar, porque daí ele fica sem arma. É, então. Vou pegar as moedas aqui. Olha lá. Ai, garoto. Vai matar. F para ativar. Ah, vou pegar as moedinhas aqui. A gente vê. Aí fica preso ali dentro. Eita, nós. É a menina ali, ó. Chama a polícia. E o cara não matou, né? Deve ter morrido. Não. Ficou bobeando. Ah, ela pegou. Chama a polícia, que o maluco está doente. Olê. Ah, na hora que eu peguei o negócio, velho. Olê. Olê. Tira nela. Tomou. Foi lenta demais. Eita, bicho piruleta. Nossa, tá todo mundo morrendo. O lag do jogo é absurdo, velho. A menina não estava nem perto de mim. Na hora que eu peguei a arma, eu morri, velho. Nada a ver. Ela não estava nem perto. Paiassada. Eu tinha dibrado ela, tá? Ai, estou pegando as moedas ainda. Estou dibriado. Vamos ver. Olha lá. O cabeça vermelha e o rei. Eita, mano. O cara está escondido. O cara está escondido. Vamos ver. Nossa salvadora, olha lá. Mentira. Nossa, muito longe. É muito besta, mano. Deixa eu ver quanto que está de ping isso daqui. Ativar. Dá pra ver? Nem sabia que dá pra ver. A gente está jogando isso a 350 de ping. De 300 a 350 de ping. É por isso que ela está atacando. Imagina se nós brasileiros tivéssemos server aqui no Brasil. Jogando com 20. Que delícia que ia ser, galera. 350 de ping. Misericórdia. A gente não tem respeito, entendeu? Aê, achou. Está escondido. Tem que morrer. Victory. Mas beleza, jogou bem. Mas assim, se a gente tivesse um ping melhor, a gente não teria perdido. Certeza, cara. O dibri ia ser certo. Com certeza mesmo. Vai ser ludibriado. Vamos então ver se aparece a Factory. Também. A gente joga na Factory. E as partidas estão bem rápidas, né? Bem rápido mesmo. O cara ficou fazendo um monte de graça, atirando, atirando, atirando e morreu. Morreu. Ai, que coisa mesmo. Olha, eu sei atirar, eu tenho uma árvore. Aí ele foi lá e... E aí, mano? Vamos, todo mundo pular. Qual vai ser? Vamos lá. Todo mundo pulando. Felicidade. Banco. Banco. Workplace. Workplace. Workplace e... Mansão 2. Mansão. É, o Banco 2 a gente acabou de jogar. Workplace é o clássico do clássico. E a Mansão 2. Não. Acho que não. Não sei. A Mansão 2, a da Chaminé? Não sei, acho que deve ser o 1. Deixa eu ir para a minha sala secreta. E aí, brother. Vamos ver. Ah, tá. Ah, tá. Isso daqui é realmente uma mansão. Isso é uma pequena. É o da Chaminé. É o da Chaminé. O da Chaminé. Qual que é o Mansão 1, então? Não lembro. Acho que é aquele que tem um porão embaixo, sabe? Ah, é verdade, verdade. Sei lá. Calma, calma nessa hora. Pois é. Eita, eu tava sem chão aqui, velho. Sai, garota. Sai, garota. Sai, garota. Ah, eu sei quem é o xerife. Sabe quem é o xerife? Porque ela tá andando com a arma exposta. Eu não vou ficar escondido que eu quero pegar moeda. Quero abrir cases. Ela tá com a arma exposta, mano. Você vai morrer e ficar com a arma exposta assim. Não pode. Ai, meu Deus do céu. Gira, gira. O que foi? Ela tava girando pro menino ali. Eu não consigo ver o nome dele. Esse daqui é o modo... Ele não é o hardcore esse daqui, só que ele não mostra o nome. É porque o hardcore, ele muda as pessoas. O hardcore você joga em primeira pessoa. É, e muda as outras pessoas. Muda? Acho que não. Acho que não é esse que muda. Ah, eu lembro que mudava. Eu lembro que mudava o nome. Ah, e o Mordor? Sai, garota. Você tá com a arma, atira nele. Você vai esperar ele matar, né? Eu vi. Eu vi. Cabeçuda. Mata. Ai, caramba. E o cara tá usando o Marshmallow. Eita, é verdade. Tá usando a camiseta do Marshmallow. Ai, caramba. Ela não matou porque ela tava morta. Ela tá protegendo, ela tá camperando. Ah, ele esquece. Não sabe que dá pra jogar a chave. Eu acho que deveria ter uma atualização. Peguei. Foi você? Achei que foi a menininha. Toma! Peguei na sua cara, seu camper. Tomou-lhe, mano. Tomou-lhe. Campers não passarão. É isso aí, mano. Foi tiro na cara. Yeah, boy. Tá pensando o que, mano? Tá pensando. A hero, a hero has saved the day, mano. A hero has saved the day. Nossa, mas a menina bobeou demais que tava com a arma, velho. Save the day. Palhaçada, 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 palhaçada. Ó, vamos lá. Vamos ver. Porque essa daí foi muito complicada. Ah, eu sou fácil. Não foi fácil, não. Porque eu quero que tava camperando. Não poderia ter sido atingido a qualquer instante. Ó. O novo aqui de novo. Research Facility. Research. Ó, se você me achar, me segue. Se você não for murder, tá? Eu tinha spawnado bem aí, ó. Onde tá a imagenzinha. Porque tem um tubo que faz alguma coisa. Mas eu acho que você fica presa. Vamos ver. Então tem que tomar cuidado. Sei lá. Se você me achar, né? Também me avisa. Porque eu não faço ideia. Vamos nessa. Vamos lá. Inocente. Eita, tá uma moeda diferenciada aqui. Não é uma moeda. Pega aqui. Deixa eu ver onde você tá. Onde eu tô? Vou chorar. Nossa, parece Among. Tem a parte da desinfeição. Ah, eu tô no mesmo lugar onde tava o menino lá, apertando o botão, matando todo mundo. É, então vai lá, vai lá. Eu já tô aqui. Vai pra parte de baixo. Tô indo aí. Eu não vou ficar moscando aqui, né? Porque, né? Mas tô aqui. Enter machine. Não, peraí que eu tô meio perdido aqui. Eu tava aí agora, eu me perdi. Nossa, que mapa grande. Apertei o botão de emergência. É, então. É grande. Se você apertou o botão de emergência, a porta fecha. Eu não vou conseguir entrar aí agora. Ah. Eu não apertei, não. Não, tá aberto. Tá. Eita. Escuta aí. Eu vi, eu sei quem é. Eu sei quem é. Eu tô aqui esperando você ativar. Ó. Vai lá. Tá aqui. Adeus, Anichuan. Isso tudo pela ciência. Eu posso sair daqui? Não. Você será mandada para outra doença. Eu tô trocada aqui, velho. Qual é? Adeus. Amor. Pronto. Eu tô invisível. Eu tô invisível. Deixa eu ver. É, você não tá tão invisível, mas acho que se você continuar ficando aí. Faz de novo. Pera que tá com... Tá sobrecarregado. Deixa eu ativar aqui pra que ele não entre. Daí a gente vai deixando você invisível. Vai me deixar invisível. Caraca, que da hora, brother. Tô pegando moedas aqui. Eu tô vendo. Deixa eu ver. Ficou azulzinho? Ficou. Fecha eu aqui. Ai, meu Deus. Vamos deixar você 100% invisível. Será que dá? É, talvez vai apagando você, né? Nossa, que da hora, velho. Tô pegando moedas aqui, Cotis. Tá muito bom. Que isso, velho? Tu faz comigo agora. Eu acho que são vários. Acho que são vários testes que a gente pode fazer. Pera aí, que tá em erro. Que? Tá pegando moedas. Fazendo experimentos. Será que eu vou fazer? Fechar também. Pera. Fecha. Dá pra fechar. Aí, dá pra ativar já. Fica aí. Vamos ver. Eu quero apertar o botão de emergência, cara. O que eu vou virar? O que eu vou virar? O que eu vou virar? Eu sou cabroquim. Ixi. Ai, meu Deus do céu. Não virei nada. Acho que é porque eu já sou um monstro, né? Então tá bom. Vai lá então, de novo. Eu aceito, então. Ixi. Você tomou, né? Não. Quem é? Você tá pegando fogo, bicho. Eu tô pegando fogo. É, fica assim, porque não aconteceu nada comigo. Eu vou de novo. Vai, vai, vai. Tô aqui. Ué, quem é você? Tem dois... Pera. Colonado com sucesso. Você não foi colonado. É o quê? God, às vezes essa máquina mata. Ah. Eu tô vivassa. Ah, então foi feito um clone. Eu pensei que não tinha feito nada. Será que é outra pessoa que foi colonada? Ou será que, tipo, é um botzinho assim que foi criado? Vai, meu anjo. Fica azul. Fica azul, meu amigo. Não dá. Já tem clone. Ah, velho. E ele tá aí, ó. Vai ser um clone brisando. Meu clone tá no... Eita. Morri. Eu não vi quem foi. Mas eu morri. Eu sei quem que é. É um cara de cabelo vermelho. Ah, é mesmo. Tá. Eu não era murder, não. Para de ser doido. Murder, não. Sherif. Não? Acabou o tempo, né? Mas é isso. Porque apareceu pra... Eu não era xerife. Não. Eu não lembro de ser xerife. Oxi. Oxi. Como assim? Só sei o cara morreu em cima de mim. Eu peguei a arma e... Não, mas, tipo, falou que ganhou porque matou o xerife. Você não entendeu que, tipo, foi vitória porque o murder matou o xerife? É isso, galera. A gente vai ficando por aqui com esse mistério, tá? Esse foi aí mais um episódio de Murder Mystery. Só que esse foi o 2. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se puder deixar aquele like. Obrigado. Até a próxima. Um abraço e ó. Falou.